Olá, meus amigos, tudo bem? Todos nós sabemos que a presença de imigrantes, descendentes de imigrantes, famílias de imigrantes no Brasil é muito grande. A gente vê muito isso no Sul, a presença de europeus no Sul, a gente vê muito isso também no Sudeste, a gente vê a presença de asiáticos no Brasil. Em São Paulo nós temos um bairro, que é o bairro da Liberdade, que tem muito japonês, tem muito italiano também. Então a presença de descendentes de estrangeiros no Brasil é muito grande. Então isso tem a ver com a imigração europeia ocorrida aqui no final do século XIX e início do século XX, quer dizer, no final, quando houve a abolição da escravidão no Brasil e início do século XX, é que ocorreu uma vinda em massa de imigrantes para o Brasil. Italianos, espanhóis, portugueses evidentemente, japoneses conforme eu falei, alemães e vai por aí afora. Antes disso aí, antes do final do século XIX, já haviam sido feitas tentativas de atrair imigrantes para o Brasil. O Dom João VI fez isso quando veio com a corte para cá em 1808, foi no início, evidentemente, do século XIX. Havia toda aquela intenção de europeizar o Brasil e tal, ele até tentou fazer alguma coisa, mas a coisa não foi muito à frente. Ninguém tinha muito interesse em vir para o Brasil, o Brasil ainda estava para ser inventado, vamos dizer assim. Mas durante, entre o século XIX e XX, final XIX e início do XX, a vinda de imigrantes foi muito grande. Essa vinda foi motivada pelo quê? Principalmente lá na Europa por questão de desemprego mesmo. Havia o problema do desemprego na Europa, a gente já estava vivendo aí uma fase adiantada da Revolução Industrial, muita mecanização, muita tecnologia e tal, então aquela questão do homem, da máquina substituir o trabalho do homem. Então isso meio que incentivou eles a virem para o Brasil. E o Brasil atraía, de certa forma, porque estava precisando de mão de obra. Afinal de contas, o trabalho escravo havia sido abolido, então o governo estava preocupado em resolver essa questão. Então como é que a coisa foi resolvida? Foi resolvida pelos próprios fazendeiros, na época os fazendeiros de café, o senador Nicolau Vergueiro, o senador Vergueiro, que era um cafeicultor, juntamente com outros cafeicultores, montou um sistema para atrair os imigrantes estrangeiros, os imigrantes europeus para o Brasil. Foi o tal do sistema de colonato, o sistema de parceria, que funcionava da seguinte forma, os fazendeiros bancavam a vinda dos imigrantes para cá, com as suas famílias, a viagem de navio, que era uma viagem terrível, eles ficavam às vezes dias no porto esperando, extremamente desconfortável a viagem, vinham mal instalados, expostos a doenças, uma viagem que levava mais de um mês para chegar da Europa até aqui no Brasil, total desconforto, muito ruim a coisa. Mas os fazendeiros pagavam aquilo, as famílias de imigrantes trabalhavam em suas fazendas, cuidavam de uma certa quantidade de pés de café, era assim que a coisa funcionava, eles se alimentavam no próprio armazém da fazenda, tudo lá por conta do fazendeiro. O combinado era o seguinte, através desse sistema de parceria e colonato, quando o café fosse vendido, pagaria todas essas despesas ao fazendeiro, só que no final das contas não sobrava nada, o imigrante, coitado, ficava endividado, ficava numa situação semi-escrava, e isso gerou muita revolta, houve até a chamada revolta de Imbicaba, que era lá uma fazenda do próprio senador Vergueiro, a situação ficou tão complicada, porque esse trabalho era um trabalho análogo à escravidão, o cara ficava preso ali, porque nunca acabava de pagar a dívida dele, ficou tão complicada que alguns países proibiram a imigração para o Brasil, não permitiram mais que seus conterrâneos viessem para cá. Então, esse sistema de parceria, o colonato ficou conhecido como parceria de endividamento, porque para o imigrante foi um péssimo negócio. Então veio uma segunda solução, que foi a chamada imigração subvencionada, que deveria funcionar da seguinte forma, o governo pagaria as passagens para os imigrantes virem para cá, e os fazendeiros e os empresários da indústria também, porque a indústria estava indo, caminhando bem acelerada, principalmente em São Paulo. Os empresários e fazendeiros cuidariam da manutenção desses imigrantes, que ficavam geralmente na chamada hospedaria dos imigrantes lá em São Paulo, mas a coisa também não foi adiante, porque o governo não mostrou boa vontade em arcar com essas passagens, e a situação continuou muito complicada, e veio a solução final, que foi o trabalho assalariado, que foi implantado principalmente por conta do aumento das fábricas, do número de fábricas. Muito capital do café foi investido na produção industrial, e aí as fábricas foram necessitando cada vez mais de operários. Então a solução veio depois de greves, já durante o século XX teve a greve de 1917, greve geral, que mexeu muito aí, mobilizou bastante os trabalhadores com ideias anarquistas, inclusive, que vieram da Itália. No final foi adotado o trabalho assalariado. Alguns desses imigrantes prosperaram, viraram aí empresários, mas ninguém sabe o que esses caras sofreram. A gente vê famílias descendentes de imigrantes aí, que hoje são empresários lá em São Paulo, os donos de São Paulo, e também no Brasil todo, no Sul, donos de indústrias, mas os caras ralaram um bocado. Então a saga dos imigrantes que vieram para o Brasil foi realmente uma coisa extremamente complicada, até a adoção do trabalho assalariado, e da criação das primeiras leis trabalhistas. Tá bom, gente? É isso aí. Um grande beijo para vocês, um grande abraço, não deixa de se inscrever, dá um pulinho no nosso Instagram, tá cheio de novidade lá. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês